Fala galera do canal Express Portivo, eu sou o Juliano Vendramini e hoje a gente vai falar de um vídeo que tá repercutindo bastante, uma fala na verdade, do ex-campeão brasileiro, ex-campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, onde ele chama o Lewis Hamilton de neguinho. É uma coisa aí que tá meio chata, a gente já falou disso em jogos da Libertadores, que teve torcedor preso e depois foi solto, isso aí é uma situação meio chata, mas eu não vou me alongar muito não. Antes disso, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos chegando perto dos 2.400, nos ajude a chegar aos 3.000, 5.000 e por aí vai. Eu vou deixar vocês com esse trecho, que tem uma parte do vídeo e a fala do Nelson Piquet. O Zappen teve com o Hamilton, foi meio parecido esse que teve na, acho que foi na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o Negui meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Não, o Senna não fez isso. Pô, o Senna saiu reto, reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Entendi. Não, ele foi para você, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Negui deixou o carro, e é uma curva, é porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros, e não tem jeito de você botar o carro do lado, ele fez de sacanagem. Ele fez de sacanagem. Agora, sorte que só o outro que se fudeu. Ele teve muita sorte. E aí galera, vocês acharam, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam da fala do Nelson Piquet? Deixa aí nos comentários, deixa o que você acha, o que você achou da fala dele, se ele foi racista ou não. O Hamilton até já se pronunciou sobre isso daí, a Fia também está do lado do Lewis Hamilton, ela repudiou a fala do Nelson Piquet. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso daí. Curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.